Entrei em um consórcio de uma pop e só vim saber agora que, depois do lance, que tem que pagar o frete, que é R$567,00 e esperar mais de dois meses até a moto chegar. Se soubesse antes, nem tinha entrado. Pois é, cara. William, sabe o que é o problema maior dos consórcios hoje em dia? Eu vou falar pra você, tá? O problema maior dos consórcios é que quando você chega na loja, é todo um malabarismo, entendeu? Com o diálogo, pra fazer literalmente um malabarismo mental em você pra fechar um consórcio. Eles fecham consórcio, mas eles, muitos, não vou generalizar, mas muitos não falam os contra de um consórcio. Que é esse frete, entendeu? Que é um dos contra. Eles não falam da taxa administrativa que sempre tá mudando ao decorrer do consórcio. Você entra pagando um tanto, quando você percebe, você já tá pagando quase que o dobro que você começou a pagar. Você entendeu? Isso eles não falam pra você. Eles falam que você entra no consórcio um mês depois e você tá pegando moto. Mentira! Mentira! Você não pega moto no próximo mês. Não existe máquina de contemplação. Não existe almoço grátis. Entendeu? Não existe. Não existe. Gente, o esquema do consórcio aqui no Brasil é o maior esquema de lucratividade que existe. Principalmente se tratando de moto, beleza? Não tô falando de banco, carta de crédito de banco, não. Tu falou moto, Honda, Yamaha, qualquer marca que trabalhe com consórcio. Esse é o maior esquema de lucratividade que tem no mercado brasileiro hoje. Por quê? O consórcio nada mais é que uma forma de te manter refém de um boletão sem ter moto. Você entendeu? Aí eles falam, não, vem aqui porque depois você dá um lance assim e aí você pega mês que vem. Não existe. Não existe. As pessoas que estão pegando o consórcio agora, a moto do consórcio agora, já estão no consórcio faz tempo. Tudo isso é cortina de fumaça. Não cai em consórcio de moto, de empresa, Honda, Yamaha, qualquer uma delas que faça consórcio. Não vale a pena. Se tem alguém que vale a pena fazer isso, é o vendedor. O vendedor, quando ele fecha um consórcio pra você, ele ganha comissão no ato. Começou só uma venda, porque é. Ele ganha comissão ali. Só que a partir do momento que você é contemplado, ele ganha comissão de novo. Então ele ganha comissão duas vezes. Isso foi o vendedor Honda que me falou. Outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Quando você faz essa zerda de consórcio, tá? Quando você faz essa zerda de consórcio, eles, em nenhum momento, isso foi inscritos que me falaram. Beleza? Não foi um nem dois, foi vários que me falaram. Quando você entra nessa maracutaia de consórcio, eles não te explicam que quando você for contemplado, você tem que ter o nome limpo. Porque na hora de você entrar numa assembleia pra dar o dinheiro ali, pra você ser mensalista, né? Pra você pagar o dízimo, por assim dizer, o dízimo, pra eles, todos os meses, não tem cobrança, não tem consulta, não tem nada, mano. Eles não consultam, eles não falam nada. Não, não, pode vir fazer com o nome negativo. Aí, seja contemplado pra você ver. E quando você vai lá dar dinheiro pra eles, eles te tratam aqui, ó. Não, vem aqui, não precisa, não tem consulta. Pode vir que é sucesso, é sucesso. Pode vir que é sucesso, você pega a moto no mês seguinte. O que acontece? Você cai na lábia do cara, você dá os lances, não é contemplado, muito raramente você é contemplado na hora de seguida. Mas ainda assim, você pega a moto no começo do consórcio, no meio do consórcio a parcela já tá gigantesca. Consórcio de Honda e Yamaha ou marcas de motos. Aqui no Brasil, já foi vantajoso. Hoje não é mais, compensa muito mais você fazer uma aplicação. Entendeu? Pega o valor que seria, que você estaria disposto a pagar num financiamento. Pega um fundo de uma ação. Entendeu? Aplica esse dinheiro, velho. Aplica esse valor de parcela. Vai aplicando todo mês como se você já estivesse pagando um consórcio. Se alguém tem que ganhar dinheiro nisso, é você, cara. Não é empresa. Aplica as parcelas de consórcio. Não dê dinheiro na mão de empresa que não tá nem aí pra você. Não tá nem aí. Não vai tá nem aí. Você entendeu? Não vai tá nem aí. Se der alguém que tem que ganhar rendimento com o seu dinheiro, seja você. Não seja marca, não. Esqueça esse negócio de Ronda Ronda Nepay. Esquece. Entendeu? Esquece. Isso é o maior esquema de lucratividade pra te manter refém. Essa é a verdade. Tá? Essa é a verdade. E quando um vendedor, né? E quando um vendedor vier pra você, não, vem aqui que vai fazer um consórcio. Corre, que é cilada, Bino. Corre, Bino, que é cilada. Então, pelo amor de Deus, consórcio hoje não vale mais a pena. Beleza? Mas você quer comprar sua moda e não ter dinheiro agora, em vez de você entrar num consórcio pro seu dinheiro ficar amarrado, aconteceu alguma cagada e você precisar pegar, você tem que deixar 30, 20% na mão dos caras e resgastar. Se você tenta, quando acabar o consórcio, estuda um pouco sobre a aplicação. Pega esse dinheiro que você tá disposto a pagar de financiamento, aplica todos os meses. Porra, eu vou pensar, vou pegar essa moto. Cara, vê um fundo de investimento, aplica o rendimento desse dinheiro. Quem tem que ganhar é você, não é empresa nenhuma. Você tem que aplicar esse dinheiro e o rendimento vai ser você, cara. Caixinha do Nubank tá valendo. Tá vendo? Qualquer forma de aplicação. Quanto que eu tô disposto a pagar numa parcela de consórcio? 600 reais? Beleza. Pega 600 conto, vai colocando ali, vai aplicando. Vai aplicando, vai aplicando, vai aplicando. Entendeu? Quantos anos é o consórcio? 600 conto por tantos anos. Beleza. Até você ter um dinheiro bom pra isso, pra comprar sua moto, esse dinheiro já rendeu e é juros sobre juros e aí, ó, juros compostos, meu amigo. Vai embora. Entendeu? Mas chega um momento que você vai ter tanto dinheiro aplicado que você pode pagar à vista. Mas você tem que ter paciência. Você não pode ser um emocionado, um rondeiro fanático que aceita pagar 40 mil na nossa área financiada que bate 80 mil. Tá? Então o consórcio corre. Que é roubada. Roubada demais. E quem falou o contrário, ou é emocionado, iludido, ou tá recebendo pra vender o consórcio pra você. Porque é só a única explicação, né? Imagina que fez o consórcio da Alanda e acorda um dia e do nada tem mais 2k de aumento do nada. Isso aí é louco, velho. Imagina, não mudou nada na moto. 2 mil de aumento. Porra. E ainda desconta as taxas. Se brincar, não recebe nada se desistir. Pois é, velho. Tem mais essa ainda. É uma ladruagem sem tamanho, cara. É uma ladruagem. Ladruagem. Ronda Resende, loja de tamanho 5x3, uma bis e uma pop e uma mesinha com uma vendedora de consórcio. Então, cara, imagina o tanto de dinheiro que esses caras não ganham e tá maluco. A Ronda ganha nas custas dos outros. Claro, cara. Imagina, tem gente que tá disposta e tem gente que defende ela ainda. Acho que ela vai mudar. Vai falar assim, eu não. Vou continuar desse jeito. Tem quem me defende. Eu também não mudaria não, velho. Entendeu? Também não mudaria não. Meu produto é defasado. Eu não preciso atualizar meu produto que os caras compram. E quem critica o meu produto, eles defendem. Então, eu não vou mexer nada. Abre o que é cachorro. Tem uma loja dessa, 200 metros aqui de casa, mal cabe 5 motos lá dentro. Ainda quando a moto da Ronda dá problema, eles fecham a cara feia pro lado da pessoa. É, e fala que causador foi... Causador... Como que é mesmo? Causador externo, né? Que eles falam.